Polícia Federal prende Roberto Jefferson no inquérito das milícias digitais. A autorização partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, dentro do inquérito que investiga milícias digitais. Jefferson postou em uma rede social que policiais fizeram buscas em casas de parentes. Assista agora em Últimas Notícias A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta sexta-feira, 13, e prendeu o exemplo deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mandado é de prisão preventiva, que não tem prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Ele também determinou. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Jefferson postou numa rede social que a PF chegou a fazer buscas na casa de parentes pela manhã. A Polícia Federal foi a casa de mim exemplo mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalice, escreveu o exemplo deputado. O advogado de defesa de Roberto Jefferson, doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, informou, por telefone, que só vai se manifestar, depois que tiver acesso, à íntegra da decisão do mandado de prisão e da busca e apreensão. O STF determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifestasse sobre o pedido de prisão feito pela PF, mas não foi feito parecer. O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto em julho por decisão de Moraes. Nessa investigação, a PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Essa organização se dividiria em núcleos de produção, de publicação, de financiamento e político. Outra suspeita é de que o grupo tenha sido abastecido com verba pública. Entre os nomes citados pela PF em um pedido, para cessar quebras de sigilo, estão os assessores da Presidência da República acusados de integrar o chamado Gabinete do Ódio, que seria encarregado de promover ataques virtuais nas redes sociais contra desafetos da família do presidente Bolsonaro e adversários do governo. O exemplo deputado Roberto Jefferson foi o pivô do escândalo do Mensalão, em 2005. Foi a partir de uma entrevista dele ao jornal Folha de S. Paulo que o país tomou conhecimento das denúncias de que o governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva passava dinheiro a deputados da base. Em novembro de 2012, no julgamento do Mensalão no STF, ele foi condenado a sete anos e 14 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Nos últimos anos, já sem mandato parlamentar, Jefferson se aproximou do presidente Jair Bolsonaro. Em suas redes sociais, começou a postar fotos com armas. O armamento da população é uma das principais causas do presidente. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.